E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. É o seguinte, ontem eu postei um vídeo com o mesmo título que esse, porém, eu fiz um erro nesse vídeo e agora eu tô tendo que gravar esse vídeo de novo pra corrigir esse erro e pra te explicar o que aconteceu. Essa semana eu fiz um vídeo sobre o suposto plágio da Adele e o Martinho da Vila, né? Que tem duas músicas muito parecidas, deixo o vídeo aqui no card pra você assistir. E isso me deu a ideia de fazer mais vídeos com músicas que, na minha opinião, são muito parecidas. Se você acha que é cópia ou se você acha que foi coincidência, vai ficar a seu critério. E uma das músicas que, pra mim, é muito parecida uma com a outra é a música Rosa Embriagada, da Marília Mendonça e a música Inquilina de Violeiro, do Luan Santana, com o Zezé de Camargo e Luciano. É uma música mais antiga que a gravação do Luan Santana com o Zezé ficou mais famosa e dá pra você ver que as duas músicas parecem bastante. Bom, eu, Lucas, acho que parece demais. Agora eu quero saber a sua opinião, se parece ou não. Lógico, eu não tô falando aqui que a Marília copiou essa música, mas parece. Muita gente veio comentar no vídeo anterior o seguinte. Lucas, mas a música que você tocou é a música Amor Distante, do Zezé de Camargo e Luciano com o Luan Santana. E você falou que era a música Inquilina de Violeiro. Acontece, como você pode ver aqui na tela, que essa música aqui vem aqui, Inquilina de Violeiro, participação do Zezé de Camargo e Luciano, um DVD ao vivo do Luan Santana. Só que, na verdade, é um medley, ou seja, tem duas músicas misturadas uma na outra aqui. E, na verdade, o vídeo começa com Amor Distante e aqui, mais ou menos, entra Inquilina de Violeiro. Aí, o que eu fiz? Como eu tive que gravar vários vídeos no mesmo dia, no último vídeo, que eu já tava meio loucão de pedra, meio doidão, muito estressado, já muita coisa gravando, eu esqueci de adiantar o vídeo e aí eu comecei a fazer a gravação aqui do começo. Ou seja, era pra eu ter adiantado esse vídeo aqui do Luan Santana pra você ver o Inquilina de Violeiro que parece. Amor Distante aqui já aparece, mas Inquilina de Violeiro, na minha opinião, parece ainda mais com essa música aqui da Marília Mendonça. Muita gente no vídeo também falou, Lucas, mas é o mesmo ritmo e tal, é uma guarana e aqui não sei o quê. Olha, tem várias guaranas que não parecem, tá? Agora, essas duas aqui parecem demais, na minha opinião. Vou colocar aqui o fone de ouvido, vou abrir aqui o computador agora de novo pra você ver. Vou tocar aqui primeiro a música da Marília, presta atenção, ó. Vou tocar só cinco segundos, olha. Pronto, agora eu vou tocar aqui a música do Luan Santana e você vai comparar, vamos lá, ó. O rapaz com sua viola vem chegando do interior, puxa a pé... Agora eu vou tocar a Marília Mendonça. Hoje ela bate em meu portão. Onde moras não é seu, esse prédio aqui é meu. Jorando com a maquiagem bordada. Você é minha Inquilina. Enfim, gente, eu acho que parece. Eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado as duas músicas. Você escuta aí e me dá a sua opinião se parece ou não parece. Pra mim, Rosa Embriagada e Inquilina de Violeiro parecem demais. E eu queria saber aqui a sua opinião nos comentários. E é o seguinte, se você tem duas músicas que na sua opinião parecem muito, deixa aqui no comentário que eu vou dar uma analisada e a gente vai descobrindo novas músicas que são muito parecidas na melodia, na letra. É lógico, a melodia é o que mais dá pra perceber quando parece, né? Mas a letra sempre vai ser um pouco diferente. Enfim, manda aí duas músicas que parecem pra gente fazer mais vídeos sobre isso. Combinado, então? Música